Santa Mamãe Cego que eu digo é porque não vejo mais Qualquer caminho que eu encontre com a paz Não há rua que eu não ande Sendo chacota da turma Não há nada que eu não coma Não há cama que eu não durma De que maneira perdoar o que lhe fiz Se lhe deixei, creio que muito infeliz Achei que, mãe, um abraço dou meus braços Mas não repares minha roupa em pedaços Reze por um vagabundo Quem sabe ajuda a vencer Esta batalha no mundo Que eu não pude conter A todos que me ofenderam Aos ofendidos também Que tenham pena de mim Adeus, minha prece, amém Música 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 Música